Música 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 Então, vamos lá, vamos lá. Não se esqueça de estar em um vídeo. Ophidiofobia. Tries no meio. Normalphobia. Tries no meio. Spectrophobia. Não se esqueça. Ok, não se esqueça. Se você so frecou, eu vou falar com que é uma boa��idade hoje. Eu vou falar com que é o Ophidiofobia. O Ophidiofobia é o Ophidiofobia. Eu quero pensar. Agora... Agora, no mundo tem uma forma de ser agradável, não tem um problema ainda. Não tem uma forma de ser, mas o que eles estão se ajudando com a ser gravadas também. A última hora de ver com a ouro vem, eu não sei. Agora eu não sei. Nunca tem alguma coisa, mas não existe. Então, e agora nós vamos revelar o que? O que vocês estão entendendo? E agora eu posso te ensinar o que… Minha gente tem um caso de uma vez que eu vou ter investido na hora de fazer aqui? Minha gente tem uma vez que não gostei dos anos atrás. E se você já Garda, as pessoas vão ter investido em uma vez que eu quero silver? Ok. A partir de agora é você. Eu não estou fazendo isso. Pode ser assim? A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode mandar vocês pra eles. Se o cara não vai dar um nome, vamos ter pra você. Dismore um nome que eu vou te dar. Se você pudesse ficar lá, vamos lá. Vamos fazer o vídeo agora? Vamos ver. Vamos ver o vídeo aqui, vamos lá para todos nós. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 New Year's Eve New Year's Eve Estou em casa? 3 meses Estou em casa? Estou em casa Estou em casa? 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 Andou na mesma When you get your eyes Estou em casa? Pronto. Tem que ir à umникаção. Vamos ir lá. Vamos ir lá. Ok. 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 Então, o tempo é muito bom. Ai, que isso não tem tempo? Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Que isso! É o ano passado? É o ano passado. Não tem tempo. Mas não tem tempo. Não tem tempo. Mas... Isso não tem tempo. Aí você vai fazer uma coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 Você pode falar sobre isso? Sim. 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 Sim, estou com a gente. Sim, certo. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá para o próximo, vamos lá. Ok, mei gong, né, não vai acabar ali pra você. Mei gong, né, mas ali a gente vai ter que tudo em um praia mesmo. E o seguinte, vamos lá, chão! Xinh gong! E o seguinte, vamos lá! Pazin, chão número três! Pazin é o seguinte, vamos lá, chão! Mei gong, chão! Mê gong, pia, bá! Me diz, Dada a waddy, Dada a dozom pietani, Me diz, Dada a waddy, Dada a dozom pietani, Pieta a. Dada a dozom pietani, 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 Não estou sendo assim, mas que você percebe. Você sabe? Não estou só assim. Você sabe? Eu perdias com a água, mas ela está em podo. Você está em podo? Está em podo? Você está em podo? Não estou a dizer que é um pouquinho mais da água E a água está em podo. Sim, porque você não está em podo. E aí E aí E aí E aí E aí, a gente vai fazer isso. Então, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?